Susto na cidade de Guaiães. Um caminhão desgovernado destruiu parte de uma ponte que estava interditada. Esse acidente aconteceu na região central de Guaiães e foi registrado por uma câmera de segurança. O veículo passou por cima das barreiras que ficam em cima da ponte, atingindo então as manilhas de contenção do Ribeirão Graipu, na Avenida Milton Campos. Tudo fica ao lado de um bar. De acordo com testemunhas, o caminhão era conduzido por uma mulher. Uma falha mecânica pode ter contribuído para o acidente e a motorista não conseguiu parar. A ponte fica na saída para a cidade de São João Evangelista. Apesar desse grande susto, não houve feridos.